Fala galera, 100% na Thumbnaut por aqui. Você provavelmente já utilizou o Storage Account dentro do Azure para fazer um file server, para estudo, o que seja. A Microsoft um tempinho atrás lançou uma novidade que muita gente estava procurando, que é a possibilidade de você ter a autenticação do seu file share dentro do seu AD local. Antes, a única opção que nós tínhamos era essa aqui. Aqui em Configuration, é onde nós escolhíamos o tipo de autenticação. É onde a gente dizia quem poderia acessar ou não o file share. E a principal era o Azure Active Directory Domain Services, a ADDS. Aqui você teria que instalar um Domain Services, configurar e tudo mais. E aí, com esse recurso que está em Preview, ele já te dá uma opção de integrar, fazer com que o seu file share receba permissões a partir de usuários e grupos do Active Directory. É a mesma ideia que você utiliza no seu servidor de arquivos local. No botão direito, segurança, inclui lá os seus usuários e seus grupos. Beleza? Então, vou mostrar aqui, eu já fiz essa integração, ela está funcionando. Vou mostrar quais são os principais passos e qual é a diferença, o que a gente ganha com isso aí. Eu vou pular para cá, para a minha máquina virtual, eu tenho aqui um ambiente que eu criei como teste. Esse 10.06 é o meu servidor, então ele tem, eu criei, eu subi um AD na nuvem, simulando um ambiente local. E essa máquina de fora que nós estamos mexendo aqui é uma máquina que eu ingressei no domínio. Então, é uma VM Windows 10. Beleza? Basicamente, o que eu tenho? Como a minha autenticação via AD já está configurada, olha só o que a gente ganha. Eu vou acessar o stgnatan01 dentro do file share fs-test. E aí, acessando ele aqui, dando um botão direito nessa pasta, olha o que eu ganho. Aqui na aba security, eu posso trabalhar com usuários ou com grupos do meu AD local. Tranquilamente, esses caras aqui, o financeiro e o RH, eles estão aqui dentro. Dentro de empresa, financeiro, RH. Beleza? Bom, o que a gente precisa para que isso funcione? O que eu preciso fazer para que isso funcione? A princípio, por agora, a gente vai trabalhar só com PowerShell. Como está em preview, então a Microsoft libera aí via PowerShell. Mas eu penso que daqui a um tempinho vai ter umas opções via a própria console aqui do Azure. Para a gente enxergar como isso aqui está configurado, olha só. Eu configurei tudo dentro do stgnatan01. E aí, o que vai mudar? Aqui em configuração, eu já tenho a minha autenticação via AD habilitada. Veja que eu não consigo trabalhar com os dois. Ou uso o Domain Services do Azure, ou eu uso o Active Directory padrão que nós já conhecemos. Beleza? Para fazer esse ajuste bem simples. Olha só. Tem a documentação oficial da Microsoft e tudo mais. Primeira coisa que a gente tem que fazer é habilitar a execução de scripts não assinados. Isso aí é padrão, a gente vai ter que fazer. Então, você joga ali uma política, uma exceção, para que você consiga executar esses scripts. Depois, eu preciso importar o módulo do azfileshybrid, que é a opção que vai te entregar a condição para você conseguir fazer a integração. Habilitar, na verdade. Não é nem integrar. Você vai habilitar o recurso de autenticação local do AD para dentro do seu file share. Beleza? Feito tudo isso, nós precisamos conectar. Utilizando o Connect as a Account. Caso você nunca tenha visto isso, eu tenho um artigo falando e mostrando como você utiliza o PowerShell para se conectar na sua seção, lá na sua subscription do Azure. Beleza? E aí, daqui para baixo é onde começa de fato. Eu criei esse script aqui, bonitinho, e coloquei alguns detalhes aí comentados, para que fique mais fácil de a gente entender como funciona. Olha só, eu preciso, depois de fazer toda a parte de configuração e conexão ao AD, eu preciso fazer com que o meu storage account, o stgnatan01, ele faça parte do meu domínio local. Então, aqui o que eu vou usar é um comando de join. É como se fosse um de join, aquele de join offline, lá do AD, bem antigo, que todo mundo já conhece. Então, eu faço um join dizendo que eu quero que a minha storage account, o stgnatan01, que está dentro do meu resource group rgnatan, ele ingresse no domínio, então ela vai aparecer lá como se fosse uma conta de computador e que ele seja, que ele fique, que ele já apareça dentro da OUSPS, dentro do meu domínio, que é o natan.local. Então, rodando esse carinha aqui, o que vai acontecer? Aqui no meu AD, eu já vou enxergar isso aqui, dentro da OUSPS, que foi eu que eu indiquei, eu vou ter uma conta de computador com o nome do meu storage account, beleza? Fiz isso aqui, é o primeiro passo. Depois disso, obviamente, eu tenho que habilitar a autenticação via AD lá no meu storage account. E aí, eu tenho que usar esse cara aqui, que é um pouquinho maior, 7AZ storage account. Aí, eu tenho que informar o resource group onde ele está, qual que é o storage account. Eu vou dizer que a autenticação via Active Directory para arquivos, ela vai estar habilitada. Então, eu uso o parâmetro true. Informo qual que é o meu domínio, qual que é o meu netbios, qual que é o nome da minha floresta. E aqui tem uns detalhezinhos que eu perdi, eu investi um pouquinho de tempo para conseguir. São as GYDs e SIDs. Isso aqui é bem simples, eu deixo comentado aqui em cima do script. A gente consegue isso utilizando comandos padrões do módulo de Active Directory. O getAD domain. E o segundo, eu tenho que buscar a conta do computador, que é o do meu storage account. Então, eu dou um getAD computer, aponto qual que é o nome da minha conta e dou um menos property asterisco. Ele vai mostrar todas as propriedades do meu objeto dentro do AD. Então, fiz isso aqui, então, automaticamente eu vou ter o recurso habilitado. Lá onde eu mostrei, essa aba aqui, ela passa a ficar habilitada. Reparem que lá no NATAN 99, no STG 99, que nós vimos aqui, vou voltar aqui para a gente ver. Aqui em Configuration, eu tenho a ADDS com a opção de habilitar ou não. E o Active Directory padrão, ele nem me informa, ele só me leva para um link. E já no STG 01, aqui em Configuration, ele me mostra habilitado. Essa é uma forma de checar. Caso a gente não queira checar aqui na mão, via GIL, é possível fazer via a PowerShell também, para garantir. Então, só vem aqui, eu vou copiar esse comando e vou levar lá para dentro do meu server. Só jogar aqui no bloco de notas para editar. O meu Resource Group vai ser o GRG NATAN. E o meu Storage Account vai ser o STG NATAN 01. Beleza, vamos copiar isso aqui, colar aqui dentro do PowerShell. Deixa eu ver se ele vai aceitar. Copy. Colar aqui dentro do PowerShell. Beleza. E aí, agora aqui eu vou checar. Para verificar se realmente a minha conta de storage, ela tem o recurso que eu preciso e se ele está habilitado. Então, olha só. Eu fiz uma consulta aqui, ele já me retorna. O tipo de autenticação é via AD. Então, beleza. Isso significa que está funcionando. Show? Esses são os testes que você tem que fazer para validar. E aí, para a gente enxergar isso aqui em ação, é bem simples. Bom, o que eu fiz aqui? Eu habilitei a autenticação via AD no STG NATAN 01. Então, eu já estou aqui mapeado, já estou dentro dele. E aí, além de fazer toda, de habilitar isso aí e tudo mais, eu tenho que vir aqui no Storage Account e dizer o seguinte. Ó, vem aqui em Files. E aí, eu vou dizer que o FSTest, ele vai ter a permissão aqui dentro do Access Control. Ele vai ter... Quem é que vai ter a permissão de acessar? Imagine que esses caras aqui atrás, os file shares que eu criei, é a mesma ideia de você ir lá na faixinha e dar o botão direito propriedade sharing. Então, aqui são as opções de compartilhamento. Quem vai poder acessar o compartilhamento? No FSTest, eu já incluí alguns grupos. O usuário financeiro, por exemplo. Eu já incluí aqui. Então, se eu clicar aqui dentro, você vai ver, ó. Ele tem dois... Duas roles de... Ele tem aqui... Ele faz parte de duas roles, que é o de SMB Share Elevated Contributor, que é o cara que pode fazer tudo. É como se fosse o Administrator. E ele também está atrelado a um grupo. Bacana. Se eu quiser adicionar outra pessoa aqui, eu só venho aqui em Add. E aí, eu teria que colocar aqui, buscar quem eu quero. Aqui eu vejo que a admin.d é uma outra conta que eu criei. Ela está no meu AD local. Cliquei aqui. E aí, eu tenho que buscar a role que eu quero. Não é aqui. Aqui é a role. São esses três grupos aqui. E aí, quando eu habilito a autenticação via dele, ele vai me entregar esses três caras aqui. Beleza, esse Contributor aqui, ele pode escrever. O Elevated Contributor é o cara que é como se fosse um admin. E o Reader é só apenas leitura. Ah, eu fiz esse carinha aqui, joguei o financeiro. Então, ele consegue acessar. Vejam que eu apliquei ele dentro do FSTest só. Aqui no FSTest 2, se eu checar as permissões, financeiro, vamos buscar. Ele não tem permissão alguma. Então, é onde a gente consegue validar que de fato funciona. Olha só, aqui dentro de FSTest, beleza, ele acessa. Posso criar aqui, criar uma pasta. Ele vai permitir tranquilamente. Dentro dessa pasta, posso criar arquivos. Não vai ter problema. Se eu tentar buscar esse cara aqui, só que utilizando o FSTest, que é o segundo share, ele já não me permite. E se eu tentar fazer o mapeamento, a mesma ideia, o mesmo problema entre astas vai acontecer. Ele vai pedir um usuário e senha. Ele só vai permitir conexão com o usuário e senha que eu determinar lá no meu Access Control, configurado lá no Azure. Beleza? Mas, Nathan, como que você conseguiu puxar os seus usuários do AD para fazê-los aparecerem lá no Azure? Aí é um outro pré-requisito que você tem que ter, que é o Azure Connect. Eu fiz a instalação dele e fiz a sincronização dos meus usuários locais com o meu Azure. Então, por isso que eu consigo puxar os grupos e usuários do meu AD local para o Azure. Reparem que, quando eu faço uma busca, aqui ó, financeiro, arroba, ele me mostra o meu domínio local. Beleza? Bom, ficamos por aqui. Espero que você tenha curtido. Caso vocês queiram, deixe um comentário aí que eu mando o script para vocês. Beleza? Grande abraço. Valeu. Até mais. Tchau.